Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais E nós morri, ela sabe só de sair do pai Ela me pede de aquear, eu bolo o beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do pai, a minha é de tafá E se eu tô com essa linda, eu te vejo o tempo de passar Por causa de esquina, a mãe que eu sei Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o cão a bala, lançando só coro como sempre A minha é de tafá, eu te vejo o tempo de passar Por causa de esquina, a mãe que eu sinto é difícil de controlar Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais E nós morri, ela sabe só de sair do pai Ela me pede de aquear, eu bolo o beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do pai, a minha é de tafá E se eu tô com essa linda, eu te vejo o tempo de passar Por causa de esquina, a mãe que eu sinto é difícil de controlar Se não conhece, já ouviu falar? Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o cão a bala, lançando só coro como sempre A minha é de tafá, eu te vejo o tempo de passar E se ela vem por cima do pai, a minha é de tafá E se eu tô com essa linda, eu te vejo o tempo de passar Se não conhece, já ouviu falar? Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o cão a bala, lançando só coro como sempre Ela me pede de aquear, eu me pede de aquear, eu bolo o beck só pro clima esquentar E se ela vem por cima do pai, a minha é de tafá E se eu tô com essa linda, eu te vejo o tempo de passar Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o cão a bala, lançando só coro como sempre